Oi meu amor, bom dia. Bom dia amor, tudo bem? Chegou cedo hoje? Então, sabe por que você não pegou meu cartão? Como que eu vou pagar o cartão? Tô internada aqui no hospital. É só um toquinho. Minha vida continua lá fora, tem muita coisa pra resolver, tem uma coisa pra comprar que eu preciso muito também. O que que você vai comprar? É um sapato. Quanto que é esse sapato? Só 15. 15 reais? Não, 15 mil. 15 mil reais um sapato? Sim, todas as minhas amigas estão tendo, os maridos dela estão dando, é só um também, é o mais barato da loja. Você tem que entender amor, que o marido das suas amigas tem condição, a gente não tem. Com você é sempre a mesma coisa. Incrível como você só pensa em você, né? Tá bom amor, eu deixei a minha carteira em casa, aí tem um cartão que ainda tem um dinheiro lá, você pega ele e compra esse sapato lá pra você. É certo? Você vai me dar ele? Ai amor, muito obrigada, você é o melhor marido do mundo, tá bom? Obrigada. Ai. Nossa Augusto, mas essa sua mulher... Não, pode deixar, eu já sei. Por isso que eu quero largar dela e ficar com você, tá bom? Tá bom. Desculpa, eu não sou uma má pessoa. Eu sei, meu querido. Oi, papai. Oi, meu filho. Ai, eu vim te pedir uma coisa. O que, minha filha? Então, meu celular, ele caiu e quebrou. E tem como se eu comprar um de última geração pra mim? Meu filho, eu não tô na condição de poder comprar nada agora, não. Mas papai, minhas amigas todas têm. Por que eu tenho que ficar com um celular inferior que elas? Você tem que entender que as suas amigas, os pais delas, tem condição e a gente não tem. Ai, bem que a mamãe disse, o senhor é muito egoísta, hein? Você tá vendo a situação que o seu pai tá? Você veio me pedir um celular. Claro, paizinho. Ai, com o senhor é sempre desse jeito. Não me perguntar se eu tô bem, você me perguntou. Ai, eu acho melhor ir embora. Esse papo já tá me estressando. Nossa, Augusto, não posso acreditar em coisa dessas que eu acabei de ver, viu? Nem preocupou com a sua saúde. Isso tudo é minha culpa. Porque eu sempre dei tudo de mão beijadas pra ele. Agora é o que vira. Nossa, isso tem que acabar. Vai acabar sim, eu tenho um plano. E eu vou precisar da sua ajuda. Tem certeza disso? Sim. Amor, preciso que você venha aqui urgente. O médico falou que eu tô com poucas horas de vida. Preciso ver você, minha filha. Tá. Oi, Manu, eu cheguei. Dá licença, por favor, de falar com o meu marido. Olha só, eu vi que você não estava muito bem, né? Eu estava suficientemente, porque a gente não sabe de amanhã. Tá tudo separado pra nossa filha, nosso cachorro. Boa parte pra mim também, né? Dá licença que eu tô falando com o seu pai. Olha só, é porque o que é isso? Olha aqui, pai, eu dou o meu testamento, porque eu também tenho que pensar em mim, né? Eu coloquei tudo que dá pra ser egoísta. Ah, é? Com certeza, né? Assina aqui, paizinho. Vocês duas são duas sem coração, hein? Vê na situação que o seu pai tá aqui, querendo brigar por causa de dinheiro. Meu amor, a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode partir amanhã mesmo. Então a gente precisa que você assine. Olha só, ele já tá passando mal. O que você vai fazer aqui? Olha aqui, eu vim pensar em mim também. O que você vai fazer? Você é uma criança mimada, não sabe? Eu não sou mimada, não. Olha o que você acabou de fazer, seu pai acabou de partir e ele não assinou o testamento. Você... Não olha com essa cara não, Sousa. Eu não sei nem que a pessoa dá pra eu parar, se ela estava lá com o leiteiro. Você me respeita, que eu sou sua mãe e você não deve falar desse jeito comigo? Ainda por cima, eu estava lá com o vizinho Jorge. Ah, mas eu fiquei mesmo, porque eu sou pai. Amor, você não te ama. Amor? Você não tem vergonha ainda não de me chamar de amor? Mesmo com a minha partida, vocês duas não querem, tá? Só falando em dinheiro, você não tem vergonha não? Paizinho, mãe. Duas interesseiras, que paizinho o quê? Amor, eu te amo. Você não me ama, você ama o meu dinheiro. Você só quer saber de comprar, compra, compra vocês duas. Nunca soube o valor de um trabalho. Você só quer saber disso, pai me dá isso, pai me dá aquilo pra estar comprando. É isso que você quer. Agora você terminou sua faculdade, você vai trabalhar pra se sustentar. E você também. Nunca mais eu quero te ver, tá bom? Nunca mais eu quero ver você. Mas a gente é casada, a gente tem uma casa, a gente precisa... Vem aqui, Gessiara. O que é isso? Eu também estou com ela, tá? Pra sua informação, eu estou com ela agora. Ela me quer pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho, não. Como o senhor pode fazer isso com a mamãe? Uma hipócrita dessa, vai defender uma mulher dessa? Você não tem vergonha não, suas interesseiras. Dá licença daqui, por favor. Antes que você vá embora, deixa eu te avisar. Eu já acionei o meu advogado, ele já arrumou todos os papéis do nosso divórcio, tá? Essa semana a gente vai assinar e você não vai ter direito a nada. Nada? A casa também é minha. Você não tem nada mais aqui. Dá licença, nunca mais eu quero ver vocês duas. Vocês duas vão trabalhar agora pra saber o valor do dinheiro. Eu espero que você seja muito feliz com a sua mãe. Dá licença. Tá? Tá? Tá. 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 Obrigado.